Olá galera, vamos estar fazendo o teste hoje agora com esses lug aqui, aqui está de 25 gr, mas não é de 25, é 20, é 20 gr, entendeu? Vamos estar atirando a 35 metros aqui, nós fizemos o teste com ele, com o VO abaixo, vamos fazer agora com o VO alto, aumentou 40 fps aqui, para ver o desempenho, aqui, beleza? Então vamos ver aqui, Eu vou estar dando 10 disparos lá no alvo, E a cara vem que nós vamos usar a T4-410, você já conhece. Então tá aí, vou estar ligando aqui uma câmera, aqui também, ó, que é o alvo. Eu vou estar ligando essa câmera aqui também, para vocês verem mais próximo aqui, vou estar atirando nesse alvo aqui, vou estar atirando dali. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Olha galera. Teve só um fly aqui. Teve um fly aqui. E os restos aqui foi tudo bom. Os tiros. Vou fazer um tiro aqui agora. Aqui. Eu vou dar uns cliques aqui na luneta aqui primeiro. Porque ela não está alinhada ainda. Está pegando do lado direito. Vou dar uns cliques aqui para conferir. Beleza. Vou estar fazendo agora galera. Os disparos abaixo dos... Aqui ó. Abaixo desses tiros aqui. Aqui agora. Vamos ver. Aí disse assim. Poxa. Eu não comi nada. Não comi nada. Não. Não comi nada. Poxa. Isso aí é tão bom lá para o marido. É. Mas aí é só para comer. Mas é bom demais. Sim. Eu já vi ele. Disse ele. No outro dia. O senhor morreu um atrás do outro. Morreu um atrás do outro. Que o senhor morreu um atrás do outro. O senhor morreu um atrás do outro. O senhor morreu um atrás do outro. Então pronto, velho. Aí, ó. Menos que um... Então, a tampinha de garrafa, ó. Desluga aí. Auto VO tá aprovado. Tá aprovado. Com VO alto. Fizemos o teste com ele. O VO baixo. Aí, ó. Aqui, ó. Uma unha. Aí, ó. Menos de uma unha. Aí, os grupa. Aqui é porque na palma expande. Aqui, ó. Só teve um fly. Então é isso aí. O teste aí com o slug de 20R. Tá aprovado aí. Com VO alto. Valeu. Tchau. Tchau.